Mas vamos falar de jogo, né? Vamos voltar aqui pra falar de jogo. E pra isso, nada melhor do que chamar o nosso VAR. E o primeiro lance de hoje é com ele, o João. Vamos analisar. Sou seu fã. Se eu te fizer alguma coisa que você fique chateado, eu já te falei. Já me falou, eu te falo. Me fala. Pode deixar. Eu quero melhorar, você entendeu? Aô! Fala, Rodolfo. Apertado? Bastião, você ficou bacana. Você tava precisando de cabelo aí, ó. Nós estamos com o cabelo quase igual ao do João. Não, não é diferente. Não é, né? Mas se tivesse curto e bem feitinho, aparado... Fiquei muito desconfortável hoje, uma hora ali no meu quarto. Eu tava ajudando os meninos a colocar a roupa do monstro. E aí, na hora de colocar, o peruco rodou, falou assim. Nossa, meu cabelo tá igualzinho ao do João. E eu acho que eu não consegui, tipo, falar por que eu não achei legal, sabe? Eu acho que ele nem percebeu o que eu não achei legal. Cara, eu não sou o homem das cavernas, só porque o meu cabelo é desse jeito, entendeu? Sabe? Eu acho que as pessoas precisam perceber que isso é errado. Não sou eu que tenho que ficar falando. E aí, não foi legal. Não foi legal. E eu não quero ficar nesse lugar de correção que as pessoas precisam aprender. É, então, a gente viu aí no início do vídeo que você queria melhorar, você falou pro João, aí depois você deu... Várias vezes. Várias vezes. Depois você deu aquela derrapada, falou do cabelo dele, que ele não gostou. Na hora ali, também logo depois, você ainda tava em dúvida se você tinha errado mesmo. Agora, como você se sente? Você acha que... Você se arrependeu? O fato de eu ter magoado qualquer pessoa, eu já sou obrigado a arrepender, né? Se eu faço qualquer brincadeira com você e você não gosta, eu acredito que... Não deu certo a brincadeira. Não deu certo a brincadeira. E vice-versa. Então, só de não ter dado certo, a outra pessoa precisa reconhecer que tá errada e pedir desculpa e não cometer de novo, né? E é exatamente sobre isso, inclusive, Rodolfo. Porque, assim, acaba que o Big Brother é o jogo da vida. Eu erro, o Bruno erra. E eu acho que quando a gente percebe que o outro foi magoado ou foi ofendido, a gente não fala mais, não é sobre a nossa intenção, mas sim sobre a dor do outro. Sim. Então, estamos sempre buscando essa evolução. E vida que segue, né? Sempre melhorando. É isso aí. Temos mais um VAR, Bruno? Vamos pro próximo VAR e agora é com a Juliette. De um mês pra cá, juntou os dois pra sentar a borracha, não sei. Inclusive, quando eu fui líder, eles trouxeram muitas informações. Eu não tinha informações. Eu ouvia... De mim? Sim. Segundo eles, conversa torta sua pra lá e pra cá. Eu não quero... Eu quero evitar a Juliette aqui na hora de conversa de série. Série. Eu também. Tô achando ela muito perigosa. É entrona demais. E eu vou falar isso pra Sarah. Eu não queria muita Juliette em discussão séria aqui, não. Eu também não acho bom, não. Ela treta com você, velho. Ela leva tudo pro lado pessoal, tudo ela acha que tem que ser do jeito dela. Ela quer dar uma de... Boazinha. De boazinha. Ela quer dar uma de... Vem cá, vou te acolher. Você errou. Então, assim, eu enxergo como jogada baixa, você entendeu? Bastião, Bastião. Vixe. Você... Quando teve aquele rompimento ali com o Sarah e com o Gil, a primeira coisa que você fez foi lá contar pra Juliette que eles falavam mal dela. Faltou contar que você falava junto? Faltou esse detalhe? Não, mas eu não detalhava alguma informação ou outra. Naquele momento do quarto do líder, o VAR tá faltando informação aí no VAR. Olha que o VAR não mente e a Vivian sabe de tudo também. É que eles trouxeram informações daquele dia, por exemplo, do quarto do líder, que eu não sabia que foi um rolê que aconteceu com a Lumena e etc, etc, etc. Então, assim, coisas mais detalhadas. Eu só não estava confortável em ver ela permeando outras turmas, sendo que a gente estava, talvez, mirando nessas outras turmas pra votação, pra se livrar do paredão. Então, quando eu percebi que ela estava permeando turmas que a gente estava mirando, eu falei cara, não estou confortável de trazer, porque eu não estou entendendo o que está rolando, se ela vai levar e trazer alguma coisa, enfim, nesse sentido, entendeu? Bom, tá explicado então. Chegou a hora, vamos mudar de assunto, chegou a hora de descobrir o que que andaram falando de você pelas costas. É o quadro que eu amo, o nosso Brasil tá vendo, mas você não viu. E a gente começa com a polêmica do vestido, cara. Bora ver o que que a galera falou de você. A produção manda o nosso look com a nossa cara, né? Boa, é. E eu botei a camiseta e ela era tipo um vestido. Ele disse, olha pra aí, a produção já mandou o vestido pro Fiuk. Olha lá, mandaram o vestido pro Fiuk. Ele não usou, não é o que eu gosto de vestido, hein? Ele gosta. Tá lindo. Assim que ele saiu, ele fez outra muito pesada. Como é que leva esse menino de vestido pras boatos lá em Goiânia, ô Sara? Eu imagino todas as pessoas em geral. Mas no momento que a pessoa sai e se incomodou com uma piada ou uma brincadeira, a pessoa falou, não gostei, e em seguida viu a piada. Então não foi uma piada pra continuar brincando, foi pra ofender mesmo. Ele tinha a chance de sair do quarto, logo na hora ele viu. Fiquei tão mal que eu saí do quarto, só saí do quarto por causa disso. Pois é, Rodolfo. Ali a gente viu, inclusive, depois que você reconheceu, pediu desculpas pro Gil, inclusive pro Fiuk, mas a sua relação com o Gil, mesmo assim, nunca mais voltou a ser a mesma. O que você acha que aconteceu? Ele não conseguiu perdoar ou ele tava realmente esperando ali, talvez, uma oportunidade pra se afastar de você no jogo? É, da parte dele eu não tenho como saber, né? E da sua? Da minha, a gente sempre teve alto e baixo desde o início do jogo. Na primeira semana ou na segunda, após o primeiro paredão, eu tive uma conversa com o Gil sobre uma incoerência que eu tinha detectado em uma dinâmica e ele assumiu essa incoerência pra mim. E eu, de certa forma, fiquei com o pé atrás. Depois eu recalculei, ficamos de boa. Depois percebi coisas com outras pessoas, fiquei com o pé atrás de novo. Então sempre teve altos e baixo. Mas no paredão, você acha que o que faltou? Faltou ele te contar antes? Porque você foi surpreendido ali, né? Faltou porque naquele momento a gente estava muito próximo. Então se ele tivesse te contado, você teria encarado melhor, né? Eu gosto das coisas mais claras. Entendi. E a Thaís, gente, durante várias semanas, você, Rodolfo e ela se alfinetaram no jogo da discórdia, né? O que será que ela falou por trás de você? Vamos ver. Posso falar um negócio sobre isso? Já que a gente está falando do R, ele é tão assim que você viu ele dando de bom moço no ao vivo? Tipo assim, eu não precisava ficar na prova. Eu resolvi dar o líder para o filme. Eu resolvi não sei o quê. Mas um motivo também de eu já estar imunizado. Eu não tinha nem sentido total de ficar na prova até o final. Como eu não estou aqui para turistar, né? Fiz esse papel e vou dar esse presente da liderança aí. Ah, que da hora. Ele está ferrado, porque ele deve ter falado muita coisa. Eu já escutei que ele já menosprezou eu, a boca, a Carla, como, tipo, subestimando a gente. Aí lá no ao vivo ele quer bancar de moço porque o povo do sofá está assistindo. Ah, a gente vem com essa. Na cima de mim? Não. E aí, o que você acha aí? A Thaís ficou botando uma pilha no Fiuk ali de que você tinha feito, falado ali só para se valorizar? Foi isso? Então, ganhar a liderança, acredito que o principal benefício é a imunidade por uma semana. A indicação ao paredão não é bacana porque você vai criar treta com um ou mais participantes. Eu, por exemplo, indiquei na minha indicação, eu tive que indicar duas pessoas. Verdade. Eu já tinha sido avisado pelo Tiago que naquela próxima semana eu estaria imunizado. Eu já estava imune. Então, para que eu fiquei lá me matando até no outro dia com sol quente? Entendeu? É, eu acho que ela quis dizer que você se valorizou demais ali. Ué, mas eu tenho que vender meu peixe também, né? Mas foi difícil. Então, chegou a hora de ver a análise que o Rodolfo fez. Lembrando que essas notas ele deu aos participantes assim que ele saiu da casa, sem ver vídeo nenhum. Então, vamos ver as notas do Rodolfo. Aqui, Rodolfo. Olha! 10 para o Caio, claro. Camila, João, Vitube também ganharam 10. Pois é, mas aí você e o Arthur estavam mais próximos, né? Nesse final. Por que ele recebeu um 7 ali? Passou raspando na média. É. Porque eu não joguei com o coração. Eu joguei com a razão a nota. Ah, então a sua nota foi de acordo com o jogo. Imaginando de acordo com o jogo. Imaginando o que pudesse estar acontecendo aqui fora, enfim. Então, você acha que o Gilberto, o Fiuk e o Arthur aqui fora não estariam bem vistos, é isso? Talvez. E a Juliette? A Juliette é uma icógrita. Era, né? Porque... Era, né? Porque a Juliette, ela... Ela gera muito conteúdo, cara. Não dá pra saber lá dentro. É outro rolê. Você ficou surpreso de ver que as redes sociais dela estão assim? Fiquei, e fiquei feliz. Ela já até passou agora da Vi, que era o Instagram mais seguido. Fiquei feliz com isso. Fiquei feliz com isso. Porque, apesar de tudo, jogo é jogo, amizade é amizade, carinho é carinho. Eu gosto demais da Conda e Juliette. E todo mundo vê e tá vendo tudo que a gente passou junto lá dentro. O carinho que a gente sempre teve um pelo outro. Isso eu senti em todos os participantes dessa edição. Todos estão separando bem, assim, o jogo com a vida aqui fora, né? Isso é bacana. É, com certeza, a melhor alternativa. Vamos ver agora o ranking, ó. Rodolfo, os participantes que saíram também deram notas assim como você. E você tava ali em nono, ó. Agora, acrescentando as suas notas. Vamos ver. Claro que você fica ali embaixo porque você não dá nota pra si mesmo. E o Caio, ele tá em primeiro lugar invicto há semanas. É mesmo. Nunca caiu uma posição. Nunca caiu. Pra galera da casa que tem essa visão, entendeu? Exatamente. Pra galera da casa que saiu, ó, o Caio em primeiro e a Juliette ali em sétimo. Você imaginava que o Caio era tão querido assim? Ele realmente faz esse jogo interno bom? Lá dentro, sim. Cara, o Caio chegou lá dentro da casa numa vibe, numa energia. Que no primeiro dia, quando ele começou a fazer todo mundo da casa rir, eu, na situação que eu cheguei lá e que ele já se declarou fã meu, eu falei assim, eu tô feito, cara. Porque esse cara aqui, no meu ponto de vista, já ganhou o programa. Eu vou pra final junto com ele. Se eu continuar nesse rompante aqui, tá top. Você entendeu? O meu pensamento nas primeiras semanas antes dele machucar a perna era esse. Boa. Mas e agora? O seu pódio mudou? Você olhando aqui pros nomes dos participantes que ainda estão lá, você colocaria o pódio com quem? De coração, eu queria, eu quero o Caio. Caio e Juliette. Tá, fala o de coração e o de achismo. De achismo, com certeza Juliette, né? No pódio. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ih, gente. Nesse momento... Tempo na tela, 10. Talvez o Gilberto. Eu não sei quem tá em terceiro. Não, cara. Porque eu tenho visto algumas... Mas relaxa, você ainda vai assistir, ainda tem muito jogo pra rolar, muita coisa pra acontecer e depois você vai conseguir fazer esse pódio. Mas vamos ver o que tá chegando aqui na nossa interatividade? Coloca aí. Boa. Temos mensagem do Mário Chapela, lá de São Paulo. Rodolfo, você acredita que o Caio, após superar a sua saída, vai se aliar a quem? Essa é uma amizade que você vai seguir pra vida? Isso você já respondeu, né? Você já falou. Sim, com certeza. Mas em relação ao aliado. Eu não... Não tem como eu responder por ele. Talvez ele, mas o Arthur vai dar uma ligada, porque a gente já tava um pouco próximo, porque o Arthur, a turma dele inteira saiu, né? É. Então ele tava muito escanteado e eu e o Caio estávamos um pouco sensibilizados. E chegamos a comentar em alguns momentos, cara, o Arthur tá arrebentado, cara, porque é muito chato. Eu acho que você passou por isso, né? Dos amigos saírem. Então a gente, de certa forma, uma hora ou outra... Arthur, chega aí. Vamos ficar aqui trocando ideia, entendeu? Mas, cara, uma curiosidade minha. O que você acha que o Caio tá errando? Se é que você acha que ele tá errando em alguma coisa ali dentro, certo? Não sei de fato. Não sabe. Você ainda não viu nada. Você não tem ideia. Vamos pra próxima pergunta da nossa interatividade. O Roger Galvão, de São Paulo, falou... Rodolfo, se disse no programa que tava em busca de aprendizado. Qual a maior lição que você aprendeu com a Camila e com o João? Boa sorte na caminhada. Valeu, Roger! A maior lição, eu acredito, que foi a gente tomar mais cuidado na hora de fazer brincadeira, na hora de fazer comentário com pessoas que fazem parte de certos... Por exemplo, eles são negros. Fiz uma brincadeira ou um comentário com cabelo lá, talvez se assemelhava ao do João. Então, assim, nesse quesito, tomar mais cuidado com brincadeiras que possam causar dor em outra pessoa. No nosso vídeo do YouTube, que a gente gravou mais cedo, você falou que talvez teria estudado mais algumas questões que você nunca parou pra pesquisar, nunca teve alguma motivação. Talvez seria isso. Mas, ó, Rodolfo, vocês protagonizaram ali ontem uma cena histórica no Big Brother. Foi muito importante, porque assim como você, muita gente também precisa de informação. E é isso, como você falou. Vivendo e aprendendo e seguindo em frente e melhorando, viu? Tchau, tchau. Tchau.